Olá pessoal do Fatorando a NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta terça-feira 24 de julho, 19 horas e 39 minutos para estar apresentando para o canal uma nova simuladora de mineração para Dogecoins A Doge Crown, ela está oferecendo no cadastro uma máquina de mineração de 100 DHS que equivale a 100 Dogecoins, cujo ganho diário é de 1% Mais abaixo temos a apresentação das máquinas de mineração o modo Free, que equivale a velocidade de 100 DHS e te dá um lucro diário de 1 Dogecoin por dia o contrato, ele não é vitalício, ele dura 100 dias então, vai minerar 100 Dogecoins e parou, acabou o contrato o ganho com a sua referência, suas referências é de 2% nesse modo Free O investimento mínimo dentro da Doge Crown, dá para ver aqui que para aquisição de uma máquina é de 250 Dogecoins Mining Profit diário de 10 Dogecoins então, já passa para 4% de ganho diário o sistema de referência já sobra 3% porém, o plano, o contrato, melhor dizendo, é de 30 dias isso vale para as demais máquinas de mineração até atingirmos aqui, né, a de 100 mil DHS que são 100 mil Dogecoins, né, de investimento nessa máquina ok, mas dá para observar aqui que o ganho máximo é de 4,5% ao dia então, no modo Free, temos um ganho diário de 1%, ou equivalente a um Dogecoin, né e a partir de planos de investimento, passa para 4% em diante até atingir 4,5%, 4 a 4,5%, ok beleza, a plataforma tem aqui um, é um, um instant bônus de 10% para investimentos, né depósitos a partir de 1.000 Dogecoins isso para aqueles que desejarem fazer investimento afinal de contas, estamos falando de uma hype, ok ok, são investimentos de alto risco na página inicial também mostra aqui os top 10, né, mineradores já temos aqui um com 76.100 DHS, né isso pelo menos é o site que está informando é o histórico das atividades, né dentro da da hype mostra aqui investimentos, né é saques para a balança e saques para a carteira de Dogecoin ok compras de Max, enfim é, sobre a questão do registro, né ele bem tranquilo, basta você aqui é colocar a sua carteira de Dogecoin, né que você desejar utilizar e clicar em Start Mine será necessário é, será necessário posteriormente, né você anotar um PIN um código de segurança, né necessário caso aconteça algum tipo de problema com a sua conta ok eu vou passar aqui para a dashboard, né da Dogecoin pois bem, né estamos aqui na dashboard da plataforma, né Dogecoin é o processo de mineração de Dogecoins vai se dar início assim que você estiver logado, né e o ganho será de um Dogecoin, né no modo Free por dia é, é necessário você clicar aqui em Withdraw, tá vou clicar aqui em vocês mostrando aqui Withdraw é para o depósito, né ou para o saque são duas opções aqui, né o site mostra é o mínimo para o saque, né para a área de depósito ou seja, para você fazer reinvestimento dentro da Dogecoin é de um Dogecoin e Withdraw Request, né ou seja, o saque é para a sua carteira o mínimo é de 100 Dogecoins com uma taxa de 5 Dogecoins ok é uma taxa razoavelmente alta, né então é para quem está utilizando o modo Free lembrando que o ganho é de apenas 1% diário ou 1 Dogecoin por dia e o mínimo para sacar é de 100 Dogecoins e vai te cobrar 5 Dogecoins de taxa paga no modo Free? não sei dizer só somente com o tempo vamos testar aí a plataforma não será o meu caso pois eu pretendo fazer um investimento na aquisição de uma máquina ok vou fechar aqui eu não posso clamar ainda pois não tenho um Dogecoin aqui ok minhas máquinas eu tenho uma máquina cuja velocidade é de 100 DHS ok não tenho referidos tem aqui Lucky Number não tenho nenhum ticket os Lucky Numbers eu vou clicar aqui rapidamente para poder mostrar para vocês é uma espécie de loteria tem aqui um Time Remain ou seja daqui a 3 dias 4 horas e alguns minutos terá um novo sorteio basicamente você vai comprar adquirir algum número de loteria cada número de loteria custa 10 Dogecoins é um valor bem bem salgado considerando é o prêmio total aqui de 450 Dogecoins o primeiro lugar aqui teria um ganho de 180 Doge eu não sei se esse valor vai ser reajustado conforme o andamento aí dos dias ou da aquisição de mais tickets enfim dependendo do volume de tickets pode ser que o valor do ganho possa aumentar do prêmio ok retornando aqui dashboard aqui está o inventário a máquina que eu tenho aqui mostrando aqui o tempo restante 99 dias e 4 horas mais abaixo temos as máquinas as outras máquinas disponíveis dentro da Doge Crown a Basic 250 DHS que vale 250 Dogecoins até atingir 100 mil Dogecoins ok beleza eu pretendo aqui adquirir essa aqui de mil Dogecoins isso vai me dar um bônus de 10% vou clicar aqui em Buy está mostrando aqui Buy Machine de 1 mil Dogecoins vou clicar aqui em ok precisa primeiro fazer um depósito vamos clicar aqui em deposito vai ser gerado uma carteira são necessárias três confirmações para poder estar confirmado então posteriormente vou fazer o depósito para aquisição de uma máquina para poder estar acelerando o processo de saque para trazer para o canal ok sistema de referidos eu já mencionei no pano básico 2% e aí conforme os investimentos o ganho com referência pode estar aumentando ok fica aqui mais referência só para mostrar para vocês aqui a minha comissão nesse momento é de 2% pois estou no plano é sem investimento beleza plataformas que estão pagando vamos a elas temos aqui dogeclickbot eu fiz o saque aqui 40 minutos atrás o site pagou no modo instantâneo 17.43 mostrando aqui na dogechain 16.43 descontou um dogecoin de taxa vou dar um refresh aqui porque eu recebi mais 103 dogecoins dogemoon dogemoon também está pagando foi 107 4 doge de taxa aqui dogemoon beleza então dogemoon dogeclickbot que é o bot telegram está pagando tem dogefester vou dar um atualizado aqui 163 dogecoins vamos solicitar o saque mínimo de 50 dogecoins vamos pedir aqui 160 ver se ainda está pagando instantaneamente atualizou aqui o valor vamos clicar aqui noto confirm 162 dogecoins então a dogefester também está pagando a dogefester chegou a vou olhar aqui o status é 32 dias tá chegou a 32º dia e tenho observado aqui pelo menos observei nos últimos minutos e eu observei que a questão do saque já se equipara à questão dos depósitos então o pessoal já começou a colher todo o lucro dos investimentos que duram 30 dias o meu plano de investimento que eu fiz aqui já está com 0 dia está para expirar e eu ainda não sei se vou fazer um reinvestimento eu consegui dobrar o meu investimento é bom mas ainda não sei se eu vou fazer um novo reinvestimento com o lucro que obtive da dogefester mas ela está pagando tá gente então dogefester dogemoon dogeclickbot estão pagando beleza então eu vou deixar os links mais abaixo das plataformas para dogecoin as mineradoras que estão pagando o ptc que é dogeclickbot na realidade é um ptc para telegram eu vou deixar os links mais abaixo para você estar se registrando lembrando sempre que investimento em plataformas do tipo hype envolve risco de você não obter o retorno que você desejaria obter então as plataformas podem fechar a qualquer momento e você se sentir frustrado portanto invista sempre aquilo que não for lhe fazer falta ok eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu